Olá caríssimos, eu sou o professor Cristiano e você está no canal conversando sobre educação ambiental Já vai se inscrevendo aí pessoal, olha quem eu encontrei tentando entrar aqui em casa pessoal O senhor gafanhoto, mas ele vai voltar ali para a casa dele, vou pegar aqui e levar ali para a casa dele Esses bichos pessoal, assim como os grilos, os louvadeus, estão sofrendo bastante com o desmatamento Com a perda do seu habitat e com a poluição, principalmente por fertilizantes e pesticidas E eles têm sofrido bastante, perdendo grande parte da sua população E então eles acabam também vindo para o ecossistema urbano, que no momento passado também foi a residência deles E se você encontrar aí na sua casa, não mata não, tenta pegar, levar para uma árvore, para um lugar que fique mais seguro Um grande abraço e saudações ambientais E aí E aí E aí E aí